Então vamos dar seguimento aí, falando sobre simulação de circuitos com Arduino. Na aula passada a gente falou aí de uma simulação de um pouco mais baixo nível, usando um software que era o Proteus Isis, tá certo? Seria muito semelhante também uma simulação usando Multisim ou qualquer software equivalente, e hoje em dia já existem muitas outras soluções, inclusive soluções online. E aí eu queria mostrar uma solução fantástica para vocês, que é a solução da Autodesk. Se vocês entrarem em circuits.io, vocês vão fazer um cadastro, e na prática é um cadastro gratuito e você pode inclusive logar com a sua conta de Facebook, tá certo? Eu fiz aqui o meu login. Você tem, logo em seguida é apresentada essas três opções, tá certo? Onde você consegue fazer uma série de coisas como não só simulação de circuitos, até o desenho da própria placa, tá certo? Bom, vamos falar de simulação. Então eu vou vir aqui, Open Electronics Lab. E aí eu vou vir em New Electronics Lab. Vamos começar aqui um circuito do zero. Quando você fizer isso, ele vai carregar para você aí um protoboard, que a gente vai ter também em bancada e possibilitar aí fazer ligação rápida dos nossos dispositivos. Então está aqui um protoboard. Como é que funciona essa placa? Na prática ela é uma plaquinha toda perfurada, tá certo? Onde ele já marca para você aqui os pinos que estão ligados entre si. Então toda hora que eu colocar uma coisa aqui nesse pino, por dentro da placa, por baixo da placa, esse pino aqui de cima está ligado a todos esses aqui, tá certo? E acontece o mesmo para todos os pinos que estão aqui, tá vendo? Então eles estão todos curtos e coitados, como a gente disse. Mas o mesmo acontece para os de cá, tá vendo? Todos curtos e coitados aqui. E aqui, desculpa, eu cliquei. E aqui eu tenho os barramentos, que também estão todos circuitados. Esse pino aqui está curtos e coitado com todos esses daqui, tá certo? Então esses barramentos geralmente eu vou fazer alimentações, tá vendo? Positivo, negativo, positivo, negativo. São indicações aqui somente. Então é uma matriz de pontos onde determinados pinos estão curtos e coitados entre si. E a gente vai ver como é que a gente usa isso agora, tá certo? Eu vou vir aqui em Components e vou buscar por Arduino. Já carregou aqui, tá vendo? Arduino Uno, R3, Arduino Micro, a gente está usando Arduino Uno. Vamos adicionar aqui um Arduino Uno. Então eu clico e arrasto. Solto aqui na minha tela. Adicionei um Arduino Uno. E a gente viu que a gente ia precisar também de um LED. Então está aqui o meu LED. Eu clico aqui, tá vendo? Eu já solto ele conectado aqui. Então vamos colocar ele aqui. Vou botar ele um pouquinho mais para baixo. E vamos precisar também de um resistor. Não foi isso que a gente usou lá? Então vamos fazer a mesma coisa. Por que a gente não vai precisar fazer o circuito do oscilador aqui, pessoal? Porque o nosso sistema já veio aqui com a placa de Arduino completa. Já está tudo implementado aqui. Eu não vou precisar fazer aquele circuitinho que a gente fez. Então está aqui, resistou. Clico nele. Está aqui a resistência. Eu vou colocar ela como 330 Ohms e não Kilo Ohms. Atenção para as unidades. Está certo? O meu LED. E a gente vai ligar agora o pino 13. Não foi o pino 13 que a gente fez? Então eu clico no pino e arrasto. Ligo o pino 13. Quando eu soltar e clicar aqui, eu liguei o pino 13 nesse ponto. Não é isso? Mas esse ponto está curto-circuitado com esse. Então na prática eu estou ligando esse pino aqui. Está certo? Então liguei. Do LED, do outro lado do LED, a gente saía e ia para o resistor. Não é isso? Então liguei. Vou ligar aqui em cima de propósito. Liguei aqui. Está curto-circuitado para baixo. Então chega no resistor. E do resistor eu tinha que sair e ir para o ground. Não é isso? O ground do Arduino. Então vamos ligar no ground do Arduino. Vou colocar o ground do Arduino aqui. Vou ligar esse cara aqui. Não vou ligar tão longe. Vou ligar ele aqui. E aí, daqui do ground do Arduino, eu vou ligar aqui. Então perceba. Liguei o ground do Arduino aqui. Isso aqui está tudo curto-circuitado. Então esse pino aqui está ligado com esse que vem para cá, que passa por aqui, que vem para cá, passa pelo resistor e chega no pino 13. Então a gente fechou o nosso circuitinho direitinho. Concorda? Perfeito. Ok. Até então tudo certo. E agora o nosso código. Como é que a gente carrega o nosso código? A gente tem que carregar. Então vem aqui. Code editor. Code editor. Olha que lindo. Ele já traz aqui o meu code editor. Como ele sabe que esse exemplo é o exemplo mais simples que existe, que é o exemplo de LED. Veja, isso aqui não fui eu coloquei não, tá pessoal? Ele colocou já esse texto aqui porque ele já sugere esse primeiro exemplo, que é o exemplo do Blink. Então, mesma coisa. Pino 13, LED, Output. Toda a nossa implementação aqui. Ok. Aí eu clico aqui em Upload and Run. Ou seja, eu pego esse código, carreguei ele no meu Arduino e ele vai mandar executar. Então ele está agora mostrando aqui para você o tempo. Está vendo? O tempo está passando e o nosso LED não está piscando. Está certo? Vamos ver aí o que pode estar errado. Então perceba, do ponto de vista de código, não existe nada errado. Ok. Vamos parar aqui. Stop Simulation e ver o que pode estar incorreto. Então vamos fazer o seguinte. Eu vou fazer uma troca aqui. Eu vou jogar esse cara aqui. Vou deletar essa linha aqui. Vou fazer essa ligação daqui para cá. Pino 13. Vou fazer essa ligação. Vou tirar essa ligação daqui. E vou fazer essa ligação aqui. Então o que eu fiz agora? Eu inverti a sequência dos pinos do LED. Está certo? Então eu acho que o LED estava ligado de forma incorreta. Ele estava ligado trocando os terminais. E a gente viu que o LED não funciona com qualquer terminal. Olha lá. Era isso mesmo. Então lembra que eu comentei com vocês sobre a possibilidade do bug não estar no software e sim na sua eletrônica? Então o software estava correto. Ele estava dando saída dos 5 volts. Mas ele não estava piscando o LED. E aí eu falei. Opa. Será que eu não coloquei o LED ligado no terminal errado? E aí eu inverti a ligação e funcionou. E era exatamente isso. Então atenção pessoal. Porque a partir de agora os problemas podem não estar só no software. E as simulações vão ajudar bastante nesse processo de você identificar onde está o seu problema. Validar a sua aplicação antes dela ir necessariamente para a implementação em bancada, para a implementação diretamente na sua placa. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Sigam aí acompanhando o canal. Valeu e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho